Vocês sabem, né, que eu tô sempre treinando aqui na Academia Letícia, aqui fica na Praça H, em Sulacap. E essa aqui, ó, é a nossa musa da academia. Virou por quê, gente? Aí o marido manda matar, vou falar o quê? Esse negócio é o negócio de execução. Aí a pessoa vem pra academia treinar. Treina pra caramba. Sai daqui, para no quiosque ali em frente com um concurso desse tamanho e quatro cervejas. Aí faz o quê? Aí a hora que o marido der na escova, não tem deã que segure. Aí a barriga aqui, ó. Respira. Vai morrer sufocada. Larguei. Entendeu? Ó, respira. Respira. Vai morrer sufocada. Mas é sério, ó. Essa aqui é a Vã, a nossa poderosa. Eu tô doçada, ela me agarrando. Oi, tem separação. Ó, é a nossa musa da Academia Letícia. Ó a cor do cabelo. É a Vã linda, tá mais anjo. E o que vai, a Vã? Toda trabalhada no poder. Aí, tá. E vai pra festa daqui a pouco com o bifo e o vestido. A hora que o pop passar, já sabe que vai dar confusão, né? E o nosso personal que tá ali, chega aqui, Moisés. Vem cá, Moisés. Vem cá, Moisés. Vem cá, Moisés. Vem cá, Moisés. Não, meu também. Não sei se é o meu. Eu já emagreci oito quilos, já comprei. Vem cá, meu pessoal. Vem cá, meu pessoal. Aí, depois fala de mim, que vem com uma coca pequena aqui, de 6 anos. Ó, 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 ó. Aqui, a musa da Academia Letícia. Essa aqui. Uhul. Tá, tchau, pessoal. Ali, todos surados. Ela vai pra festa e vai chegar na turma. Catinga, gente. Eu vou tomar um pãezinho agora, vou dar um vestido. Me pro vestido. Ah, meu Deus. Beijo. Tchau, tchau, tchau.